Salve salve rapaziada mano, hoje o negócio é o seguinte, tchau ó, quarto vídeo do dia, tá entendendo? E o que acontece? 98 dólar que nós temos pai, tá ligado? O que eu vou falar pra você? Não tem mais nada, saquei duas facas mais cedo, queremos sacar mais duas agora Com 98 dólar será que dá boa? Vamos tentar, vamos arriscar, vamos petiscar, quem não arrisca não petisca ó FKS é o cupom, 35% de bônus aí em qualquer depósito, skin, boleto, bancário, site inteiro tá com 35% de bônus nas caixas também Então assim, são 70% de bônus aí ó, essa é a hora pra você apostar, por quê? Você vai participar também do sorteio bueníssimo De 5 mil de um kit que o formulário se encontra Também na descrição, tá certo rapaziadinho Então como? Sem mais muita delonga Aqui no bagulho, ela vai meter marcha Fica 98,2 e 84 centavos, é muito dinheiro Tá ligado? E não é que é o profit graúdo Vamos tentar fazer o seguinte, mano A mesma fita de mais cedo, tá ligado? Vou chegar aqui, vou escrever AWP, tá ligado? Vou vir aqui no preço mais baixo pro mais alto E vamos meter mais 10 artérias E tentar fazer o contrato Das artérias, mano, porque eu ouvi falar Ai, não deu certo a primeira já Que eu ouvi falar que o bagulho pega preço mesmo, mano Que o bagulho não é brincadeira não Então nós vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar Não desistimos não, pai Já ripei duas artérias, agora eu fiz 10 artérias Sem ripar nenhuma, já ripei logo duas Pega essa aqui pra nós então, de 3,58 Vou ripar mais uma artéria, mano 3 seguidas, pai, 3 seguidas, ladrão Agora parou, né? Acabou o azar, né? Acabou a hora de azar, né, pai? Acabou, né? Acabou, acabou, agora é hora de farmar agora É hora de fazer 10 artérias, ó Uma já foi, não precisa de mais 9 Se o dinheiro der boa Olha lá, foi a segunda também Agora já era, fi Ó, 9 biscoitos 9 biscoitos, mais uma Pega nós Ripei, sorte que eu ripei a baratinha Paguei 2,68 A baratinha Pega a de 5 agora aqui, ó E mete 3,80 3,80 vai dar boa também 4 artérias já temos aqui Entendeu? 4 artérias já temos aqui Mete aqui, ó 5,90 agora Vamos Ah, essa aqui é a quarta, né, mano? Ixi, vai dar B, ó Não vai dar B, ó, não Deu boa também Relaxa na pica aí, irmãozinho Quantas artérias nós temos aí, né? Tem 4, precisa de mais 6 Pega mais uma aqui pra nós então, pai Só com esse... Ai, não vai dar boa, mano Cada ripada deve ser uma dor no coração Uma dor no peito Uma dor numa pontada Se é aquela aqui, se é Mais uma, fi Aqui vai dar boa, né? Pelo amor de Deus Deu boa Só quero uma mais artérias baratinha Vou botar só da artérias cara agora Só da de 5,90 Ó Passe para lá, irmão Não faz ripar assim, não, cara Não faz ripar assim, não Só quero 10 artérias pra meter o contratão Os caras falaram que o bagulho pega preço Que o bagulho buga o site Que dá faca e dá tudo mais Mas agora se eu não me der as artérias Não vai ter jeito Eu tenho mais 50 dólares só, pai Eu preciso pegar mais quantos? Mais 5 artérias Só que tá falhando mais com o demônio, mano Já vi que esse aprimoramento Que não é o lugar de nós brincar hoje, entendeu? Hoje não é o lugar de nós brincar aqui, não Mas relaxa que nós vamos sacar 5 artérias Porque aqui é o contrato de 5 artérias, mano Eu tô colocando uma fé ainda nesse bagulho aí, ó Aí, ó Mas aí ripa, ele ripa Nossa, que levantar de bater na mesa, mano Mais uma, fi Vem com nós Que vai dar boa Que vai dar boa Eu já vi de... Antes de abrir a giradinha Eu já vi que ele agirou devagar Eu já vi que deu boa Ó Então outra vez Mais uma de 5,90, fi Bora Aqui vai dar B, ó Aqui é o B, ó Não Pelo certo, pelo certo, pelo certo Pelo certo é pelo certo O certo é o certo Quantas que nós temos? Tem 8 Mais duas só, mano Mais duas só É que nós precisamos, sitezinho Você entrou lá Mais uma Só mais uma O contratão tá feito Mais uma E o contratão tá feito, pai Agora 5,90 68,70% Foi-se embora, ladrão Peguemos lá 10 artérias na conta do amigo, pai Contrato Tá aqui, ó Quanto que vai valer esse contrato, senão? Vai valer bastante, hein, mano 54,16, mano Pode vir até 216 1, 2 Aliás Vou deixar o suspense Vou vir aqui Vou abrir esses 28 dólares antes, tá ligado? Em caixinha, mano Vou abrir uma Squidward só pra não testar a febre, ó Uma Squidward só pra não ver se a caixa vem forte ou hoje ou não vem 22 dólares eu paguei na caixa, mano Vai vir o quê? Uma frontside miss Se tiver com um bom float, nós tá boneco, hein Bonequíssimo, bonequíssimo Pagou 41 dólares eu paguei 22 na caixa Praticamente aí quase o dobro, tá ligado? Tenho mais 6,28, mano Dá pra abrir uma Jedi Master nessa daqui, ó 4,9 eu pago Vem 1,63 1,63, mano Eu não quero saber de 1,63 Vou aprimorar com 9,2% de chance e vou ganhar, ó Com 9,2% de chance eu vou ganhar, ó Com 9,2 Quase, piada que eu levo O leitão ia embora Relaxa Vou ganhar agora essa skinzinha de 16, ó Skin de 16, ó Usando o saldo Com 12% de chance Pega nóis, então Eu confio, hein Eu confio, hein Ah, de novo, bateu na porta, irmão Ai, isso aqui é a mesa do meu dedinho Caralho, mano Que bosta Relaxa Agora que vai vir o Profit, ó O Profit, ele se encontra aqui, ó Eu já tava no Profit se eu quisesse, mano Eu tenho 54 mais 42 Eu já tô boneco de skin Podia sair bonequinho Mas eu vou fazer o contrato Porque eu tenho fé Nos contratos das artériis No contrato das artériis O dobro, moleque Uma luva Uma luva Eu sabia, mano Que não tava errado, não, cara Mais cedo deu errado Mais cedo deu errado Eu confesso Mas a segunda vez Foi sem falhar Artériis É os contratos, irmão E diga mais Que não é que é mais que isso, entendeu Já bota essa cara aprimoramento aqui, ó Já joga aqui pra baixo Bota aqui, ó Vamos levar a faca Junto com nós e ir embora Uma adigo verde dessa aqui Nós vamos levar embora hoje Depois daquele contrato das artériis, mano Vai vir tudo certinho pra nós, irmão Tudo certinho pra dar errado, entendeu Virou de 60 Adigo Já bota adigo aqui, ó Já joga logo numa faca Ultraviolet Rusty McKnight, irmão Rusty McKnight, Ultraviolet, irmão Pega nós, caralho Profitaço, moleque Eu sabia Que não ia decepcionar, irmão Chega aqui no inventário Começou com 100 doll Saiu com 193 Boneco Ô dobro Que é melhor que isso, fi Só você vindo em mim Me plantando o seu saco Falei pra você já Quantas vezes? Rapaz Bagulho seguinte, ó Link do site na descrição Não vou apostar isso aqui mais não Porque o aprimoramento tava zoando A hora que eles me derrubar Eles podem me derrubar os dois itens Então assim, ó Vou ficar bonequinho Vou ficar quietinho Vou me conter Vou me conter, certo? Então como Link do site na descrição Se quiser apostar aí, irmão Bota meu cuponzão lá Que você me ajuda pra caralho Pra você botar um sorteio monstro Ainda vai que você ganha, né, mano A sorte vem pra todos, tá certo? Então como Se inscreva no canal Se não tiver inscrito Dá like no vídeo Que ainda não deu Eu vou indo nessa, mano E falou Baby, you felt like a dream One, two, you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little babe